Patrice, esse aí que é o Evan? É, Evan, esse é o Archie. Oi, Archie. Eu sei o que você tá pensando. Sim, eu tô fingindo. Eu vou mostrar tudo pro Evan. Isso é tudo. Me avisem se virem a Kendra. Quem é a Kendra? Um anjo andando entre nós, meros mortais. Legal, eu quero conhecer ela. Eu não tô planejando esbarrar com a Kendra. Nos vemos mais tarde. Beleza, eu vou ficar aqui. Sozinho, a criança deixada pra trás.